A pulseira agora sobre Vasco e Flamengo, né? Sobre também a SAF do Vasco, esse mais nada, deixa o likezão aí, se inscreve no canal Olha só o que o site da SPN publicou, né? O que a SPN publicou aqui por Roberta Barroso E ela publicou o seguinte, Conselheiros do Vasco da Gama investiu internamente uma possível filiação de Luiz Mello, CEO da SAF com o Flamengo A informação foi antecipada pelo UOL, né? Que é outro site, outro veículo de comunicação aí E confirmado pela SPN nesta sexta-feira, dia 16 A preocupação deste grupo de Vasco ainda é de que Melo ainda tivesse vínculo com o clube rival quando assumiu o comando da SAF, né? Em agosto de 2022, algo proibido em contrato O documento informa que não é permitido vínculo associativo com o clube ou entidade de prática esportiva Exceto pelo acionista fundador, neste caso o próprio Vasco Resumindo pra vocês, Luiz Mello era sócio do Flamengo e cara, foi descoberto isso daí E aí tá esse bafafá todo aí, porque não pode, né? A não ser que seja o próprio Vasco Lembrando que o Vasco subiu, né? Recentemente da Série B do Brasileirão para a Série A, né? Em 2022 E em 2023, não faz um ano bom, eliminado na semifinal do Campeonato Carioca pelo próprio Flamengo E além do mais, foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo APC de Natal em casa E tomou a goleada do Flamengo agora recentemente e ganhou somente um dos dez jogos disputados no Brasileirão desse ano Ou seja, se o clima já não era bom, agora tá pior ainda, né? Que inclusive a Saf vem mantendo o barbeiro no caso Eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso? Comenta aí